Por que que os foguetes, quando são lançados em missões espaciais, eles são mais ou menos desmontados? Por exemplo, aquele foguete que emite bastante força, energia e fogo, ele é dispensado, ele é simplesmente removido antes de passar a atmosfera por completo. Por que que faz isso? E a nossa pergunta foi o Gino Store, e eu achei a pergunta interessante. Bom, na verdade, os foguetes são projetados para trabalhar por fases, por etapas, ou estágios. Onde cada estágio tem o seu próprio motor e também a sua própria quantidade específica de combustível. E a razão principal pela qual os estágios de um foguete são dispensados antes de deixar a atmosfera, são devido à eficiência de combustível e peso. Cada estágio de um foguete carrega uma quantidade significativa de peso em combustível. Uma vez que o combustível de um estágio é gasto, ele se torna então um peso morto, e não contribui mais para o impulso do foguete. Ao descartar esse estágio, o foguete entra mais leve e pode acelerar mais facilmente com o mesmo impulso. Então, o primeiro estágio do foguete, que é aquela força maior, é projetado para poder quebrar, então assim, o atrito com vento e também a gravidade terrestre. Então, quando ele completa essa etapa, essa atividade, ele acaba se tornando um peso desnecessário. Por isso, então, ele é desplugado do foguete principal, assim ele fica mais leve, continua com outros tipos de combustíveis, e assim consegue realizar as suas missões de maneira mais adequada.